Sua banda Encostei o meu carro na praça E você, um tanto sem graça Sorriu pra mim Sem querer eu olhei os seus olhos Sem saber, segurei suas mãos E começou assim Um longo silêncio entre nós A sua presença calou minha voz Tanta coisa eu tinha guardado Pra lhe dizer Mas não disse nada Encostei o meu corpo no seu E o amor de Deus E o amor de Deus Meu desejo é tanto Que amor de Deus Que amor de Deus Não deixamos quase depois Um longo silêncio entre nós A sua presença calou minha voz Tanta coisa eu tinha guardado Pra lhe dizer Mas não disse nada Mas não disse nada Não tem não E encostar do seu corpo Em meu corpo Eu não disse nada Eu não disse nada Eu não disse nada Novo silêncio entre nós A sua presença Calou minha voz A gente tinha guardado Pra dizer Mas não disse Preciso Seu sorriso Tanto sem graça Preciso voltar Mais uma vez Com você lá na praça E falar A gente tinha guardado 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos fazer nesta noite A noite mais linda do mundo Vamos viver nesta noite A vida inteira no segundo Que ele fica aqui, não vai existir O que existe na mesa São momentos felizes A noite em ver nesta noite A noite mais linda do mundo Vamos fazer nesta noite A vida inteira no segundo Felicidade não existe A noite mais linda do mundo Vamos fazer nesta noite Tchic tchic tchirinin Tchic tchirinin Tchic tchirini Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL